e salve galera beleza começando mais um vídeo aqui no canal hoje a gente tá no lugar meio inusitado postão de gasolina rodo a serva rumo ao Guarujá praia de Pitangueiras e tudo que tiver ali em volta a gente vai nas praias galera então logo no começo do vídeo deixa bastante like inscreve no meu canal no canal do pessoal que tá aqui comigo gostei do meu pai e o Arthur só o resto do pessoal não conseguiu vir minha mulher não conseguiu vir tudo fica de folga entendeu aí porque o meu trampo é mais fácil eu pegar folga então deu para vir né a hora cruzeira daqui ó galera eu vou mostrar o caminho ó nova aquisição do Arthur novo aquisição fica olhando para vocês não era para mostrar não mas eu tive que mostrar esse novo caminhão ó só que você é mais alto que ele mano tem uma mochila queria você do tiozinho trabalho aí como ele deve funcionar mano que da hora hein pai tem coisa ali dentro dos outros mano salve aí pai é você não apresentei você ae 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 ó na ó esse aquele ali é o seu agora esse aqui é o do meu pai né pai que meu pai vai descer para a praia não quanto da hora olha isso mano olha que coisa da hora galera liso de lata nossa aí mano então para o pneu eu não sei dizer muito o nome dessas coisas né não Chevrolet câmbio na mão meu Deus que coisa louca aí mano olha o conforto e espaço desse carro aqui ó ó aqui já tá rasgando né mas é isso aqui faz parte né quantos anos esse carro não tem 60 anos 70 anos e que louco mano deve ser do dono do posto para estar aqui ó galera olha o detalhe da boca do escapamento vai ser uma concha que louco bordo coisa linda confortável em ser louco mano e o Arthur vai no piloto vai no piloto você é muito perigoso mas tá bom que vale da hora galera olha esse tanque mano com certeza é do exército brasileiro né e eu não sei detalhes não sei de que ano que é sei nada galera um tanque né tanque você não se vê na rua mas mano que da hora mano aí o grupo rodosserve acho que o bolso comprou ou o exército forneceu né para ficar de enfeite que é um tanque desativado já que da hora mano aí tem esse cara aqui viu eu acho que pode subir viu e aí galera o Arthur foi perguntar ele falou que pode subir mano mano para ganhar lata pura você tá louco mano vai aguentar bala nossa olha isso por dentro mano caraca mano top que dentro mano o cara tem que ser um lagrinho vou passar aqui viu se for um piloto gordinho e ferrou nem tenta imagina a hora do desespero então mano olha o que que não tem isso aí e isso caraca mano oi eu falo da meira de precisar quebra mas como vai quebrar isso aqui com que aguenta bala o que bagulho doido mano Mas será que a porta ali mesmo é se tá travado é mas que da hora top em Galera, olha aqui Onde a gente tá Mano, aqui é acolhante Ó, aqui é um O rapaz sentado aqui com certeza pilotando Outro aqui no banquinho Com a cabeça aqui, olhando lá pra frente Aqui eu passo nas coordenadas, né, pro cara atirar Por exemplo, ali, ó Ali deve ser meio que pra controlar ele, pra frente, pra trás, pro lado Pode ser mesmo, que ele não tem pedal E aqui deve ser pra virar essa parte de cima, mano É, o disparo, ó, farol de busca, ó Aí aqui, ali, outro aqui E outro de pé aqui, ó, que essa escotilha abre, galera Ó, eu de pé aqui olhando E aqui onde você colocava os mísseis Ai, meu pote Aqui onde ficava os mísseis guardados Coisa louca, viu, mano? Ó, aqui tinha um banquinho também, ó É, bala de canhão, né Aqui era outro banquinho? É outro banquinho É o assistente de pau Galera, como vocês viram dentro do tanque E agora eu vou mostrar o caminhãozinho pra vocês Oi? Acho que é dentro do tanque mesmo Aqui não pega sinal? Aqui fora tá normal o sinal É, né, a gente olhou dentro do tanque, galera Não pegou sinal, mano A camada é grossa também de ferro De ferro, mano Ó o cabo de aço Você é louco pra puxar ele? Quer filmar lá dentro pra ver que não tá mentindo? Ah, pessoal, eu queria sim O meu inscrito é 410 Olha esse caminhão Mercedão antigo Louco, hein, velho Olha a qualidade, você que gostaria? Olha isso, galera, por dentro Só o volante que eu tô achando que foi trocado, viu Pintado, nossa Caminha zero Só não sei por que não é placa preta ou é Acho que é placa preta, sim Não, não é não, não é não Da hora, hein Coisa linda E bora pra praia Fazerão Coerção tá no piloto agora Ah, o trastor ali já foi, já Sairia de São Paulo, foi triste Eu, assim, comendo Torró, diminuí Só não aguenta não, viu Aí, galera, o túnel Começou o túnel Três quilômetros Três quilômetros de túnel, mano Não pode buzinar, mas a última vez que eu vim eu buzinei Não tinha ninguém Tava assim não, era de madrugada Ó, os ventiladorzão, ó Mano, parece tubina Parece tubina, Arthur? Tubina Ah, as tubina Vamos ter uma ventilinha Tubina igual Não sei por que tá molhando aqui se tá fechado, mas... Vou dar um pouquinho Mas tá molhando Olha, ó, a gente acabou de abrir aqui A gente nem sabe como que é Chega e pegamos de última hora E amanhã a gente vai dormir em outro Ó, uma ajeitada, hein TVzona, varandinha Vai ser bom, né, mano? O que que é aqui? Ó, um quarto Ventilador Ar-condicionado Ar-condicionado Banheirinho Ah, tem cozinha Acho que não tinha Eu fiz um miojo de tomate Alto? Um pouquinho Mas eu gosto de dia É uma ajeitada, mano Cozinhando Ó, ó, ó Ó, a mesona Portátil, filho Escapa a noite Ó, da hora, hein, velho Outro banheiro aqui, ó Banheirinho quente Nossa, que louco Isso aqui é bem antigo, mano Estilão dele Gostei, viu Bem rústico Um cofrezinho ali Pra não guardar nada Que ele não tem nada de valor E essa cadeira aí do Da Mabeli Da hora, né Traga uma xícara de café Vixe, cara Pra eu ver o véio É cabide pra vestido Tchau É chapéu, achei que era do abajur Esse aqui é do patrão Pode ser Do ano da balca O ano da abajur O ano da chapéu Coloca aí pra ver Amanhã de dia, rapaz Vai ficar bonito Vai, queima sua careca Abaixa a cabeça Abaixa, meu socorro É foguíço aí Aí em cima do abajur É, acho que esqueceram aqui Acharam que fosse O abajur Aí galera O apartamento que a gente tá É o quarto lá A gente tá aceso Só que ele é desse lado E é do outro lado E galera O marzão ali pra baixo já A gente andando Na beira dos apartamentos Olha lá Os barcos O pessoal jogando vôlei Olha que da hora Top, hein galera Isso aí é do outro Daqui a pouco a gente vai descer Pra mostrar pra vocês Agora chegou a hora boa ainda Galera, hein Para de óculos Vamos comer Vamos de marketar Então, depois a gente vai ver Olha a hora de ir pros quartos Viu? Agora tá, né Quarto Nossa, olha aí Nossa, que o flash Ficou uma porcaria Mas tá bom Ficado brilho Aguinha Tá certo Olha que paz, galera Olha isso Aí eu vou Bom dia, galera Voltando aqui no outro dia já Ótimo, pensei que finalizar o vídeo Que a gente começou a arrumar as coisas aqui Dormir É uma cara de sono Agora é 8 horas da manhã Vamos ver como tá a vista, né Pelo jeito o céu tá meio Nublado É, o céu tá meio nublado Mas tá Grande chance de estar Só hoje a tarde Ou pelo menos o solzinho azul Ó Praia é foda, né Mano, sempre no balde Ainda mais depende da região Rio de São Paulo, Santa Catarina Nada nada, né, filho O importante é o rolê, né Ah, agora Posso olhar o cara dela Eu vou no marco a regi Bom, me molharam De qualquer jeito É, então Nem fosse quase a terra Hã? Nem fosse quase a terra Aquela entrada e me enxugar É, é mais um rolê, né Conhecer os pontos aqui As coisas, né Não liga muito pra água Você também, não Água Eu ia tomar banho Pra beber, né Aí vai fazer o tanque Subir no morro É, se divertir Descantar Umas casas de fantasmas Então galera Esse vídeo foi esse A gente vindo Eu rolei tudo Mostrando pra vocês O que a gente quer E eu vou finalizar Esse vídeo aqui Já começar logo Outro em seguida Pra mostrar nossos dias Então o vídeo Vai ficar muito longo 8 horas da manhã Jovem no Guaratuba Já, mano Vai ficar Paciente Tentando Vou finalizar esse vídeo Aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva E não perdi os próximos E até a próxima Surcar Aún assim E por fim Te consegui Desde que te vi Tchau, tchau.